O assunto agora é sobre onde vai chover e quando a chuva virá. Em Minas, há previsão para mais da metade do estado até esta terça-feira. E tem cidades da região leste na lista. Sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo com o Miguel Brás. Exatamente, Saulo. O alerta de chuvas e com possibilidade de granizo é para 453 cidades de Minas Gerais. Algumas delas, Manhoaçu, São João do Manhoaçu, Manho Miri e outros municípios da nossa região. As informações são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda de acordo com o Instituto, com isso as tempestades podem chegar até 100 milímetros de chuvas e também os ventos até 100 quilômetros por hora. Porém, a Defesa Civil Estadual repassa algumas orientações. Para que as pessoas, durante as rajadas de vento e tempestade, não se abriguem ou estacionem veículos embaixo de árvores ou próximo a torres de transmissão. Porque pode haver queda de descargas elétricas. Também, desligar os aparelhos elétricos e quadro geral. Em caso de rachaduras de imóveis, o ideal é acionar a Defesa Civil pelo telefone 190. Se o problema for na rede elétrica, é recomendável acionar a CEMIG pelo telefone 116. Em outros casos, acionar o Corpo de Bombeiros. O telefone é 190. E o alerta é válido até esta terça-feira. Saulo Bernardo Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.